Agora às 7 horas e 16 minutos, boa noite baianas e baianos. Os números impressionam. Nosso estado tem mais de 1 milhão e 400 mil pessoas que não sabem ler e nem escrever. 12 de cada 100 baianos são considerados analfabetos, uma proporção que coloca o estado no nono lugar deste ranking infeliz em todo o país. Mas a gente vai falar um pouco além. Vamos falar de alguns projetos e ações que buscam minimizar esse cenário. Para quem não sabe ler e escrever, a realidade é dura e muita gente sabe disso. Você lê uma bula, você lê um dever do filho. Ver as etiquetas, ver preço, ver a qualidade, principalmente a data de validade. Cláudia tem uma amiga que enfrenta essa realidade. O que ela mais comenta é sobre telefone. Ela só manda áudio porque ela não sabe escrever. O projeto Sim, Eu Posso trouxe a possibilidade para quem não imaginava que ler seria possível. Quem são esses sujeitos? Assentados, ribeirinhos, população em vulnerabilidade social, trabalhadores do campo e, sobretudo, sujeitos que atenderam pedido de um movimento social. O projeto já alcançou 16 municípios e formou 300 turmas em 2023. E só foi possível através de uma parceria com o Movimento Social e a Universidade Estadual da Bahia. Uma característica importante é que a abordagem, ela é a abordagem freiriana, toda pensada a partir do pensamento da história da obra do educador Paulo Freire, que entende que educar é um ato de transformação, de conscientização, de formação política. Abrir um livro e entender uma história ou um conteúdo. Pode parecer simples, mas ainda é uma realidade distante para muitas pessoas aqui na Bahia. Entre 2010 e 2022, a taxa de analfabetismo diminuiu em praticamente todas as faixas etárias. No entanto, seis a cada dez pessoas com mais de 55 anos ainda não aprenderam a ler. O Estado está entre os dez com mais analfabetos no país. Nos últimos 12 anos, a Bahia não conseguiu evoluir no quesito combate ao analfabetismo. Quem atua na educação observa que a questão do analfabetismo no Estado passa pela falta de envolvimento das famílias e principalmente de políticas educacionais mais efetivas no Estado. É preciso que esses três poderes se unam, conversem entre si, para que assim a política pública de educação aconteça com 100% de qualidade. Quando a gente para para pensar na prática pedagógica, na educação, a gente precisa pensar práticas e metodologias que dialoguem com o contexto, com o território e com as identidades desses sujeitos. A Secretaria da Educação do Estado disse por meio de nota que para atingir este público adulto tem atuado por meio de diferentes iniciativas, com o projeto estadual Paulo Freire e por meio do Programa de Educação de Jovens e Adultos, o EJA, com 125 mil pessoas matriculadas atualmente. Para esta pedagoga e psicóloga, o poder público precisa direcionar ações voltadas ao problema com frequência e não de maneira isolada. Para que a gente mude esse cenário, é preciso que os governos sejam incisivos, não somente em dinheiro, mas em questões pedagógicas. Porque quando a gente fala de analfabetismo, a gente está falando dessas intervenções também sociais, que é para além de garantir o acesso, é importante que a gente garanta a equidade do ensino.